Fala, curiosos, preparem-se, porque vocês vão testemunhar 20 momentos épicos e perigosos da vida selvagem, que parecem ter saído de algum filme de Hollywood. Vocês vão ver animais e criaturas estranhas que ninguém acreditaria se não tivessem sido gravadas. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Mero Golias Esse peixe gigante, parecido com uma pedra, foi encontrado morto em uma praia. O monstro pesava tanto que um trator foi necessário para retirar a sua carcaça. Segundo especialistas, esse peixe, conhecido como Mero Golias, foi morto devido à maré vermelha, uma floração de algas marinhas venenosas que podem prejudicar muito a vida marinha. Alguns turistas encontraram esse peixe gigante sendo arrastado pelas ondas do mar. Embora seja uma criatura assustadora, dá muita pena ver o cadáver de um peixe gigante como esse, jogado assim na praia. Peixe lua gigante Um enorme peixe lua gigante foi capturado perto da costa de Ceuta no mar Mediterrâneo. O peixe lua gigante que pesava mais de duas toneladas foi pego em uma rede de pesca de atum. Foi necessário usar um guindaste para transportá-lo. Media 3 metros de comprimento e 2,9 metros de largura. Este peixe era tão grande que o guindaste teve dificuldades para levantá-lo. Um biólogo marinho local disse que só havia lido livros sobre um peixe lua desse tamanho. O peixe lua de nome científico, mola-mola. É uma espécie de peixe que tem sua morfologia diferente dos demais peixes. É o peixe ósseo mais pesado do mundo, e possui a mesma toxina dos baiacus. Tubarão peregrino Alguns pescadores de Bremen, na Alemanha, estavam prestes a começar o dia quando encontraram o cadáver de um tubarão peregrino. O tubarão media 8 metros de comprimento, quase do tamanho de um ônibus. A causa de sua morte é desconhecida. O nome científico desse tubarão é Setorinus massimus, que se traduz como monstro marinho de nariz grande. É o segundo maior peixe depois do tubarão-baleia. Apesar de sua aparência assustadora e tamanho gigante, eles são inofensivos para os humanos, alimentando-se principalmente de plankton e outras criaturas marinhas diminutas. Então se você der de cara com um, não se assuste. Atum vermelho Esse atum gigante foi incrivelmente capturado por uma mulher nos Estados Unidos. Capturar um atum vermelho desse tamanho provavelmente seria a captura da vida para qualquer pescador comum. Um vídeo publicado nas redes sociais em fevereiro de 2022, mostra uma mulher que pescou 500 quilos de atum vermelho na costa da Flórida. A captura foi realizada com sucesso graças à ajuda de um grupo de pescadores. Capturas assim valem muito, e mostram as habilidades de um pescador. E antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Tartaruga de couro gigante Provavelmente você nunca viu uma tartaruga tão grande. Um vídeo publicado na internet em 2018 por uma fonte desconhecida, mostra uma tartaruga marinha gigante caminhando em uma praia. Segundo a fonte, a multidão na praia estava impressionada ao ver essa cena tão rara, o que fez a tartaruga voltar para a água e desaparecer minutos depois. Eu acho que ela esperava encontrar uma praia mais tranquila para relaxar. Touro enfurecido A intenção das pessoas quando vão a uma praia, é aproveitar a tranquilidade que a natureza oferece, mas nesta praia isso não foi possível. Um vídeo capturado em Huntington Beach, Califórnia, em 2017, mostra um touro enfurecido parcialmente amarrado correndo atrás das pessoas. Mesmo que correr de touros de corridas possa ser bastante perigoso, isso não impede que os adoradores da adrenalina se divirtam. Isso poderia facilmente ter se transformado em uma tragédia, porque como vemos nas imagens, as medidas de segurança adequadas não foram tomadas. Tubarão branco ao ataque Presenciar os brutais momentos cruéis da natureza é melhor do que ir a um lugar que chamamos de zoológico. Um drone em 2020, na costa da Califórnia, capturou um grande tubarão branco dilacerando o cadáver ensanguentado de um golfinho durante seu almoço. Por mais aterrorizantes que possam ser, eles são os limpadores dos oceanos. Momentos como esse são raramente documentados, onde um predador dos mares pode ser visto desempenhando seu papel no equilíbrio da natureza. Invasão de caranguejos vermelhos A costa sul da Califórnia testemunhou uma invasão incomum de caranguejos vermelhos. Milhares de pequenos caranguejos estavam por toda a praia. A razão para esse comportamento estranho ainda não foi determinado pelos cientistas. As autoridades tentaram retirá-los da praia, muitos banhistas até ajudaram e levaram alguns quilos para casa para o jantar. Eles deviam estar deliciosos. Baleia jubarte albina Cenas assim já assistimos na TV ou na internet. As baleias jubarte são enormes, todos nós sabemos disso. Mas você já viu alguma vez uma baleia jubarte albina? O albinismo das baleias, que lhes faz ter a pele branca, deve-se à falta de melanina. Em junho de 2022, o cadáver de uma baleia albina apareceu na praia de Mayacota, na Austrália. No início, pensou-se que fosse uma baleia corcunda albina, conhecida mundialmente como migálov, mas era de tamanho menor. Os funcionários do governo confirmaram que era uma fêmea de baleia jubarte. Eles não disseram a causa da morte. Ataque de tigre Este vídeo mostra o quão arriscado é passear em um ambiente onde vivem animais selvagens. Era um dia normal no interior da Índia. Quatro pessoas passeavam montadas em um elefante. De repente, um tigre se aproxima correndo e parte para o ataque dando um pulo na direção do homem que conduzia o elefante. Na imagem não se vê o que acontece, mas provavelmente o tigre derruba o homem no chão. O que você acha que aconteceu com este homem? Foi devorado pelo tigre? Deixe nos comentários. Hipopótamo furioso Ninguém sabe quem, ou o que, irritou esse hipopótamo nervosinho, mas ele definitivamente queria resolver as pendências. Um vídeo gravado em junho de 2020, um mostra um hipopótamo muito irritado perseguindo um barco cheio de turistas no Lago Vitória, no Quênia. Enquanto exploravam a região, estavam sendo seguidos por um hipopótamo que os observava de uma certa distância. De repente, o animal gigantesco aparece e a forma como ele persegue o barco surpreende os espectadores. Imagine se o barco não tivesse partido a tempo ou se o motor falhasse por algum motivo. Surfista luta com tubarão Por mais que os surfistas gostem de estar na água e estejam acostumados a conviver com vários tipos de animais marinhos, isso deixaria qualquer um traumatizado. O vídeo foi feito durante o Campeonato Mundial de Surf de 2015, na Baía de Gefriz na África do Sul, onde o surfista Mickey Fennin foi atacado por um tubarão branco, Mickey australiano, três vezes campeão mundial. O tubarão se aproximou por trás do surfista, que em uma tentativa desesperada de sobreviver, conseguiu golpeá-lo várias vezes e depois enfiou a prancha na boca do tubarão, saindo ileso. Pouco depois do incidente, o campeonato de surf foi cancelado. Mickey teve muita sorte em sair ileso desta luta. Organismo gelatinoso desconhecido Qual seria o seu primeiro pensamento se você se deparasse com algo assim? Um vídeo feito em 2018 em um local desconhecido, mostra um enorme organismo parecido com uma água-viva. Ele foi encontrado em uma praia. Enquanto tentam descobrir a verdadeira natureza desse organismo, a última coisa que uma pessoa deveria fazer, é tocá-lo ou pegá-lo com as mãos, algo que os moradores locais fizeram por curiosidade. Além de sua aparência repugnante, também poderia ser perigoso. A mancha gelatinosa poderia ser qualquer coisa, poderia ser uma água-viva ou até um alienígena? O que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. Organismo marinho não identificado Talvez você não acredite, mas poderia ser um ovni acidentado ou algo assim. Um vídeo capturado em outubro de 2012 mostra uma estranha criatura encontrada sem vida em uma praia na Austrália. Parece uma pequena figura humana com o corpo e o rosto muito parecidos aos esboços alienígenas que conhecemos. O mais provável é que seja algum animal marinho desconhecido. Você acredita que é um animal marinho? Ou que um objeto voador não identificado tenha caído com isso a bordo? Se observarmos o vídeo atentamente, parece como se ainda estivesse vivo, mas gravemente ferido. De acordo com a fonte do vídeo, esta coisa está sob observação e investigação da Marinha da Austrália. Raias gigante de estimação As arraias podem ser muito brincalhonas e simpáticas. Embora uma raia tenha tirado a vida de uma celebridade como o australiano Steve Irving. Em 2017 em uma praia na Espanha, um vídeo mostra uma raia gigante que emergiu à superfície quando um morador local estava alimentando alguns peixes. Essa raia gigante foi tão amigável que não apenas permitiu que o homem alimentasse, mas também deixou ele acariciar as suas costas. Apesar de terem uma enorme agulha em forma de espada escondida na cauda, que usam para atacar quando se sentem ameaçadas, esta parecia um animal domesticado. Ataques de crocodilos Os crocodilos são animais muito traiçoeiros. Podemos ver nestes vídeos filmados na Austrália e na África em locais não divulgados, três ataques a alguns homens que arriscaram suas vidas se aproximando ou entrando em águas infestadas por crocodilos famintos. Ataque de tigre Alguns homens que levavam madeira em uma canoa num rio da Índia, perceberam que havia um tigre estreita nas margens do rio. Eles então em um ato de loucura resolveram provocar o tigre com um pedaço de madeira. O que resultou ser uma péssima ideia. O tigre partiu pro ataque e entrou no rio em direção aos homens. O final da cena não podemos mostrar aqui. Elefante enfurecido Um vídeo feito em junho de 2021, na África do Sul, mostra um elefante atacando tudo e todos à sua frente. Inclusive um carro que estava estacionado. Ele empurra o carro com a tromba com uma facilidade incrível. Como se estivesse empurrando uma caixa de papelão. Ainda bem que ele descarregou a sua fúria contra um carro, e não contra uma pessoa. Criatura gigante e misteriosa Estas imagens foram feitas em uma praia da Austrália, onde uma enorme criatura com centenas de tentáculos foi encontrada. A criatura misteriosa e os homens com trajes especiais de proteção contra materiais perigosos chamaram a atenção dos banhistas. A criatura parecia um polvo gigante diretamente saído das profundezas do oceano. Mas não se preocupem, esse polvo gigante não é real. Ele foi colocado lá para a promoção da temporada final da série da Netflix, Stranger Things. O que você achou dessa ideia promocional da Netflix? Deixe sua opinião nos comentários. Baleia quase engole duas pessoas. Ver uma baleia de perto com certeza seria uma experiência incrível, mas manter uma distância de segurança é essencial para proteger os animais e manter a segurança das pessoas. Mas um incidente cujo vídeo viralizou ao redor do mundo mostra duas mulheres que correram um risco grande. Elas estavam navegando tranquilamente de caiaque em uma praia da Califórnia, quando de repente surgiu uma baleia jubarte, que quase engoliu as duas. A baleia estava simplesmente tentando fazer uma boquinha. Ela estava perseguindo um cardume de peixes para o almoço. E fiquem tranquilos, as duas mulheres não se machucaram. E esse foi o top 20 dos momentos mais incríveis e perigosos da vida selvagem. E se segura aí, pois ainda temos muito mais para explorar e trazer aqui no canal Planeta Curiosidades. Deixe o seu like, isso nos ajuda a trazer mais conteúdos fascinantes como esse pra você. Se não é inscrito no nosso canal, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade, que desbrava o desconhecido e as curiosidades ao redor do mundo. Queremos ouvir a sua opinião. Deixe um comentário compartilhando qual momento do vídeo te deixou mais boquiaberto, ou se você tem alguma ideia de vídeo ou que gostaria que a gente fizesse. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, curiosos!